Fala aí povão, bom dia, bom dia Colei aqui na praia do Félix pra trazer uma galera aí pra conhecer Tem um povo lá em casa lá Aí agora vamos ali na praia do Português, tá ligado? Vamos fazer o caminho da pedra ali pra vocês verem qual é que é Tá um caminho curtinho, saca de pedra? É um caminho curtinho de pedra E aí chega na prainha do Português, é uma praia bem pequenininha, bem curtinha Tem vídeo no canal aí, depois vocês dão uma olhada Só que agora eu vou gravar, eu atravessando na pedra ali, beleza? Já vou me encostar ali já Aí a gente vem andando pro lado direito aqui A gente só vai caminhar na pedra ali, ó Daí dá uns 50 metros de pedra ali, até menos A gente caminha ali pelo cantinho, pela trilhinha de pedra E a saia ali na praia do Português, vamos chegar Música 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 E aqui galera, vai depender da maré, tá? A maré baixa é mais fácil, você vai pela areia, já começa a pegar o caminho da pedra mais perto, né? Se a maré estiver alta, aí fica treta, vai ter que nadar um pouquinho, subir mais pedra, né? E aí a outra questão também, não acha que você vai chegar de manhã e ir pra lá na maré baixa Quando você voltar, você vai ver que a maré subiu e você vai tipo ficar preso, né? Então só prestar atenção na maré, tá? A maré é de boa Só colocar um ponto de atenção aqui nesse momento, por coincidência nesse dia, por volta das 16 horas Um grupo de 6 pessoas ficou preso e aliado lá, na hora que saiu da praia do Português Não conseguiam atravessar E aí o guarda-vidas precisou tirar um a um, nadando, tá? A salva-vidas foi lá, nada e foi tirando um a um Eu não consegui gravar porque eu tava ajudando, pegando as coisas, capacete, bolsa Acabei ajudando lá e não consegui gravar, tá? Mas realmente tem que tomar cuidado, tá? Hoje como a maré ainda tá baixa, ó Vai ser facinho, facinho, facinho Tem dia que você tem que entrar por ali, ó Onde o casal entrou ali Dar a volta por essa pedrona E ir subindo por ali, ó Tu, 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 você vai trilhando por ali Hoje como a maré tá baixa A gente já vai aqui pelo caminho mais fácil Ai, essa água deve estar quente Pode ser Ó, daí se a maré estiver alta, ó Tudo isso aqui vai ter preenchido de água Daí você tem que vir passando aqui, ó Você vai andando pra essa pedrinha Hoje como a maré tá baixa, tá bem fácil Tá muito fácil Entendeu? Tá bem fácil Vai matando aí Justo Vai matando aí Eita, papá! Eita, papá! Eita, papá! Eita, papá! Segura! Eita, papá! 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 Eita, papá!